Salve pra viadinha da vizinha FF, trazendo mais vídeo top pra você, já chega se inscrevendo aqui no canal, deixando like e compartilhando também com seus amigos, trazendo aqui vídeo muito top hoje pra você, o X1 de LDzinho contra o Tampz, que foi o vice-campeão do X1 do Elgati, então deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, é isso, fica com Deus, bela o vídeo, se inscreve no canal, é nóis. Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins, ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar. Não, se tu tá sabendo dessa dança não. Vai ter o seu tico-teco. Imagina o Léo dançando nesse do tico-teco. Ai, calica, arrasta pra cima. E eu era dançando nesse do tico-teco, tá? Tu tem futuro com isso aí, moleque, tu tem futuro. Arrasta pra cima, viu, o pai do presencial não dançando até o chão. Eu não sei. É porque você renoveu os bastidores, nós távamos fazendo duelo de passinho lá, mano. Dentro do... Do bagulho. E eu sarmiei, filho. Tá caro logo a musiquinha do RJ. Falei, é essa mesmo que eu vou. Solta o som aí, cumpadi. Ataradatarada. O que é isso? Leal é a sença. O que é isso? Me chama de arex. Tem, tem... Ah, o que? O que? Nada. Não, não, não. Deixar de só a primeirinha. Mec. Vou clipar, tu já tem um vídeo teu aqui dançando, mano. Ah, é, é. Eu lembro, eu lembro. Pai, quebrou, meu filho. Arrasta pra cima, mano. Vou pegar gritando igual, maluco. Lupa já, já clipa. Ele vai não abrir, vai não abrir, vai não abrir, vai não abrir, vai não abrir. Eu não abrir. Caralho, porra, é. Caralho, sou o pior do mundo ali. Ele dançou aqui na festa, Jorge. Ele dançou até o chão aqui na festa. Que? Eu? Ah, ele nem lembra. 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 Ah, pergunto moreno, pergunto moreno. Ele nem lembra, mano. O PH bebe, ele esquece, velho. O PH tá muito mal. Olha esse moleque de up, mano. É, peixinho. Vai. Ele tá com a série. Eu lembro, meu papai, ele me ligou. O PH mostrou na cara, que tá sendo corrido. Tá bom. Aí eu falei, qual é, peixinho? Lembra da chamada? Eu não lembro nada, mano. Que chamada? E lembra não, Léo. Eu sei, mano. E aí, na hora, ele parece que tá ali de boa, na hora. Ele fala, eu falei, pega, tá mal. E ele fala, tô nada. Tá tranquilão. Cadê o Red Lame, mano? Caralho, eu ri muito, já. Ele tem Red Lame ou não? Tem Red Lame ou não? O que é isso? O cara foi maior caô, mano. Os caras falaram que não tinha um Red Lame ou não tinha. Lá é a cheia, na cheia não, Léo. O cara, o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Poxa, era pra ter morrido aí. Velo muito rápido na cara desse inimigo. Era pra ter morrido aí. Ah, não tá ungido. Jogando só na malandragem, Thompson. Tu tá malandrinho, tu, hein? É, mucrê. Quer saber qual a rádio tá pra cima? Já sabia que tem a cabulada aí, hein? Tropa, que bagulho de tal. Ô, Léo, tamo falando aqui. Quando você bota a calcinha, incomoda muito. Oxe, oxe, oxe. Quem é a cabulada, Léo? Xixi, oxe. Quem é a cabulada, Léo? Quem é a cabulada, Léo? Não sei não, porquê, Léo. Porquê, Léo? Tá se incomodando, irmãozão? De bobeira, hein, de bobeira. Caralho, Léo, tampe, cara. Eu sei o que tá fazendo eu perder pro Léo aqui. Você tá fazendo eu desconcentrar aqui. Arrasta pra cima, mufi. Léo, tu pode porém que sai, irmão. E saiu o quê, irmãozão? Não, não vou nem falar nada. Ah, até... Olha, tu me prendeu de bastante, irmãozão, filho. De baraterra. Morto, mano. Ai, caí, cara. Que tapa, dói. Sou sua vizinha, você esqueceu. Tô sabendo disso, não. Sua vizinha? Xixi. Ela é vizinha. Que isso, Tampo, que chama Jé? Tô sabendo disso, não. Pua, queria aí eu ter uma vizinha. Tô sabendo disso. É, Léo. É, Léo. É, Léo. É mesmo, né, Léo? É, Léo. É o quê, irmãozão? Nem fala comigo, que você tá todo errado no bagulho aí. Vizinha, né, Léo? Ele não tá brincando com o tipo no ataque. E aí, Léo? Vamos lembrar de Deus. Caralho, Léo. Você ia ter uma vizinha, cara. Chegaram, caralho, Léo. Até isso, é um vizinhado na calma. Ah, moleque, muito rápido. Lizão, Vinus. Lizão, ué. Vamos ver o link, Tampo. Vocês são bravos, tá ligado? A galera, de coração, chuvinha de coraçãozinho azul no chat, tá ligado? Vai poder, como, me inspirar aqui, né? Vai dar um 7x2. Léo, não precisa de torcida, não, filho. É eu que preciso aqui. Preciso de torcida. O FZN tá aí no chat aí, mano. Que é preciso contigo. Ah, não. O FZN não. O FZN tá verificado, tá? Vida. Vida. Porra. Caralho, velho. Vida. Ah, meu Deus. É um modo de falar. Ele é meio estranho. Modo de falar, velho. Não começa. Eu não conversa quando eu falei com você, não, velho. Não. Não tem mulher que eu vou te chamar de vida. Olha aí, que mulher que eu vou te chamar de vida. Olha aí, que mulher que eu vou te chamar de vida. Olha aí, olha aí. Meu nome é de mulher, mas não preciso falar essas coisas não, né? Oi. Tu lembra quando a pessoa mandou trevinho lá na Nimo, lá? Começou a tosse no Discord, lembra? Ontem. Do nada, do nada, começou a tosse no Discord. Todo mundo teve o corona. Caralho, filho. O cara é muito bobo. Quem começou foi o Léo. Oi, eu nada. Olha o calango. Ai. Ai, calica. Vai, 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 vai. Eu vou usar... Mas é X1 dos Kriya. Então X1 dos Kriya. X1 dos Kriya é 10 mil. H de 1 mil. Caralho, 100 mil de Kriya não dá não, velho. Sem meu resírito, eu não consigo, né? Tô brincando, depois que eu matei, ficou uma merda, né? Eu tô tomando os interessantes que ia ficar... Que ia ficar... Que ia ficar drenado. Ah, não, eu tô pinando, já. Sai, cachê. Vamos jogar o postado mais. Vai no chão, né? Valeu. É, mano? Tu falou que tava no trem, tá no senso. É mesmo. O quê? Você falou que tu falou pra mim? Ei, vamos jogar o postado, tocar a senso e o trem. Não vai quebrar tudo. Então, contou. Caralho, tocar a senso. Bora, postado. Meu Deus. Que isso, mano? Você é esse bipolar demais. Você é esse bipolar, você tem que ter que ir. Que aí? Beijo, Águia. Senhora. Dá um beijo aí, hein? É difícil. Não é nada, vem. Hã? Uxi. Ih, caralho. Se eu respeitar, vai ter de um policia. Não contou. Ué, vai. Não contou! Ai, cali. Ai, cali. Hi, hi, hi. A gente deu uma tremendinha quando falou da 1. Aquela respirada, né? Aquela respirada. Eu falei que eu ia dar peito de um, P. Claro, claro, não. É o jeito. Chegou de venda. Que moleque roubado, filho. Valeu a tampa. Que moleque roubado. Ah, ele já puxou. Oxi, cara, meu amigo. Que gente tá me tirando o cara que é meu amigo. Que moleque roubado, cara. Fala quando deu, dele respondeu. Muito bonzinho. Salve, Enzo Ferreira. Tamo junto, meu cria. Não, tá tudo bem. Você vai conseguir. Uns amigos, meu. Minis mereceu. Caraca. Meu tio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau